Doutor Paulo Branco, médico, especialidade para odontologia, aqui na clínica da Zona Oeste. Há 35 anos eu faço a cirurgia de hemorróida, fissura, fístula, fístula, só com anestesia local. Fazem 20 anos que eu faço RAC, anestesia, nem peritural e muito menos geral. Tá bom? Você tem um pouquinho de experiência para fazer esse procedimento. Bem selecionado, bem diagnosticado, consulta prévia, aí resolve a tua saúde. Bacana, né? Zona Oeste, próximo ao Shopping Urro, no Estádio do Palmeiras. Fala com a Mônica, no WhatsApp 98666-3281. Ah, passaria no meu canal de vídeos, mais de mil vídeos para você ver. Proctologista Doutor Paulo Branco. Dá um like se gostou do vídeo. Redes sociais, Facebook, Instagram, arroba proctologista. Arroba proctologista.fístula.gtv. Esse blog, o único blog do mundo com mais de mil fotos de doenças anorretárias. Doutor Paulo Branco, ponto com, ponto BR. Um abraço. Zona Oeste do Proctologista, tá bom? Uma vez, irei. Um abraço.